Olá meus alunos queridos, professor Tiago Falun de Educação Física para o Centro Educacional José Alberto. Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula de hoje, que será uma aula de revisão da nossa prova, tá? Então, já está aparecendo o material aí para vocês. Eu vou abrir aqui para a gente começar a aula. Só um minutinho. Um dos assuntos é jogo esporte, a diferença de jogo esporte, então é um assunto que vai cair, vocês podem assistir essa aula, podem assistir as outras aulas, você vai ter tranquilidade para responder. Peço que se baseie por essa aula, não se baseie pela internet. É um material de confiança. O que é o jogo? São atividades físicas ou não, realizadas como forma de entretenimento. Suas regras podem ser criadas e modificadas pelos próprios jogadores e podem existir competições, hoje, mas essas não são sistematizadas. Os jogos não são necessariamente ligados à atividade física, podendo envolver apenas estratégias de raciocínio, como jogos de carta ou jogos de tabuleira. Porém, alguns esportes podem ser considerados jogos, quando realizados para fim lúdicos, de forma amadora, como futebol de rua ou apelada. O que é o esporte? Esportes são atividades sistematizadas, realizadas como fins competitivos e que possuem regras pré-definidas por instituições reguladoras. A maioria dos esportes são relacionadas à atividade física, como futebol, corrida e basquete, mas algumas exceções, como xadrez, que também é considerado um esporte. Nós temos aqui a diferença, basicamente, o que é o jogo? Atividade espontânea de regras flexíveis, o esporte, esteto físicas institucionalizadas e regras fixas, pré-definidas. Objetivo, o jogo tem entretenimento e o esporte é competição, alta rendimento. As regras. Gente, a principal diferença entre jogo e esporte, que estão as regras. Esporte, regras fixas, jogo, regras flexíveis. Ponto. Primeiro, a principal diferença entre jogo e esporte são as regras, que são fixas e a outra é flexível. Esse é o primeiro conteúdo que vocês precisam saber. Vamos lá, deixa eu modificar aqui. Vamos lá. Jogos cooperativos. Só um minuto. Vamos lá. O que são jogos cooperativos? Jogos cooperativos são dinâmicas de grupo que têm puro objetivo. Têm puro objetivo, ou seja, se eu perguntar lá qual o objetivo dos jogos cooperativos, está aqui a resposta. Têm puro objetivo despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. Esse é o principal objetivo. E aqui eu ia falar dos benefícios. Aqui, um benefício. No jogo cooperativo, a aprendiz é considerar o outro que joga como um parceiro, não como um adversário. Ou seja, a entender que o outro é um parceiro, não um adversário. Não tem que vencer a qualquer custo. É essa a consciência que a gente precisa ter. A principal contribuição dos jogos cooperativos é a promoção de valores sociais, uma vez que as dinâmicas evidenciam a necessidade de se atentar para as características e particulares dos outros indivíduos. Com isso, incita-se a atenção para o bem-estar das relações interpessoais e, consequentemente, valores como empatia, respeito e cooperação. Então, isso aí é o mais importante para a gente estar ligado, estar atento a isso. Deixa eu ir para o último conteúdo. Deixa eu ir para o último conteúdo. Só um minuto. Só um minuto. E a nossa aula foi sobre o setembro amarelo, pessoal. É um conteúdo super importante. Nós abordamos na semana passada. Vamos relevar rapidamente. Suicídio pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, acreditando, achando que é um meio letal. Vamos lá. Aula 25, setembro amarelo. Qual é a campanha? Qual é a temática do setembro amarelo? Prevenção do suicídio. O que trata o setembro amarelo? Prevenção do suicídio. Então, esse é o assunto básico. O suicídio é um presente fenômeno ao longo da toda a história da humanidade, em todas as culturas. Dados importantes. São registrados cerca de 12 mil relatos do suicídio por ano. Aqui, em primeiro lugar, as principais causas do... do suicídio aí. Depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias químicas. Então, são as principais causas. dicas de prevenção ao suicídio. Tome coragem, busque ajuda, ajude, conte para alguém. Então, são as principais formas de prevenir o suicídio. Nós temos, falamos, o Centro de Valoração da Vida, que o telefone é 188. Então, se eu perguntar o telefone, se eu perguntar qual o nome do órgão, é o Centro de Valoração da Vida. Eu falo no centro que recebe ligações. Centro de Valoração da Vida. São voluntários, pessoas voluntárias, trabalhando lá para atender as pessoas por telefone. São treinados, né? Para dar esse suporte 24 horas por dia, gratuitamente. Suporte emocional, psicológico. Bom, pessoal, isso aqui é uma aula rápida de revisão da prova. Em cima desses três conteúdos, a gente faz a nossa prova, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.